Olá, galerinha, eu tô aqui com a minha princesa, minha rainha, e hoje eu vou gravar um vídeo falando que minha mamãe tá dodói, e ela não me fala, ela não me carinha, ela não me abraça, ela não me beija, não conversa. Por isso tem que abraçar sua mamãe nesse momento, é abraçar seu papai e mandar beijo pra ele, mandar um beijo pra sua mamãe. Ó, minha mãe, minha mãe tá aqui, ó, na cama. Conta um pouquinho, Patia, o que você mais sente falta da mamãe? O de ela me abraçando, o de ela me beijando. É, e também, ela faz bolo também, que é gostoso, comida também. Olha quem tá ali, ó. Oiêêêê! É, Luquinha, antes. Esse aqui foi o banheiro que a gente começou a construir, né? A mamãe tem acesso aqui Estou fazendo um vídeo rapidinho aqui do banheiro, tá bom? Não está totalmente acabado, mas... Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou para mais um vídeo com a minha mamãe E hoje eu vou gravar muito Obrigado à galerinha que ajudou a vovô aqui Obrigado a todo mundo que me ajudou Ajudou minha mamãe É, às vezes eu fico deitada na minha mãe Eu converso um pouco, daí de noite eu oro E vou dormir